Eu já saí de fora agora. Oh mulher, minha caixa é pesadão, ninguém diz pedra não. Eu pago o papo se apertando, velho, ela é muito bem feita. Cachorrão, pastor Naruto, o demorgas oculto. Entendo. Caralho que tapão. Tá desenhado mal. Coitado dos ouvidos do João. Vingança pelo choque. O demorgas oculto, o demorgas oculto. Mas é ele mesmo? Obrigado por responder. Obrigado. A vinheta é muito legal, então vale a pena. Vou mostrar pra vocês porque é que me chamam de z... Eu já sei porque te chamam assim. E tu acha que pode me assustar, é? Tem uma notícia pra você. Você não me assusta. E sabe por quê? Porque você é gostoso. Brinco-se. Às vezes eu vou pra dar um soco no meu abito, né? É só às vezes. Pede perto de mim que tu tá todo mal desenhado. Tá desenhado, vai. O que aconteceu comigo? Tô todo esquisito aqui. Tô todo estranho. Tá desenhado estranho mesmo, hein, Naruto? Tô parecendo um personagem dos Cipsons. Caralho, que medo desse moleque. Vou encostar nele não. Vai que é contagioso. Ai, que seja. Estilo gás. Olha o gás. Ele está desenhado. Tá tudo ficando cheio de gás, mano. Pode crer, mano. Será que é tóxico, mano? Se for, não tem problema, mano. Tamo de máscara. Pode crer, mano. Tamo sempre preparado, né, Meizu? Pois é, Guz. Os irmãos capetas estão sempre preparados. Irmãos capetas, mano. Irmãos capetas. Tão preparados que levaram uma surra. E se não fosse o Sasuke retardando na minha frente, eu tinha metido numa facada na costela daquele ali. Essa Sakura tá muito mais legal do que a do original. E depois ainda tinha ido atrás do outro pra quebrar de porrada. É isso, mano. Caralho, ó, da stamina. E aquela boca que vocês tiveram foi sorte. Saco é muito boa. Embora eu não reconheçam isso. Caralho, ainda bem que eles estão amarrados. Senão eu tava lascada. Não tá ganhando. Dá um chutão nas bolas deles gera. Segurem o cu de vocês com força. Que esse cara mata na maciota. Mas como que você segura um cu? Mas segura como? Caralho, rapaziada. O primo do Paraguai. Já tem muita desculpa cheia de gás. Tá suave, não. Tá suave, não. É assim que ele faz. Chega por trás e pra... Aí é isso que aconteceu com a caixa do Paraguai, então. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Caralho, rapaziada. Caralho, rapaziada. Caralho, rapaziada. Mel pâncreas. Soladinho, BR. É mentira. Outro lado, garai. Matou. Matou. Quê? Matou. Se você se mexer, eu te mato. E... E se eu ficar parado? Eu também te mato. Ué? É isso mesmo. Bagulho é louco. Aqui é porcas. Fala aqui no meu ouvido. Fala. Água de novo. Água de novo. Porra, meu. De novo? Para com isso aí. Porra, meu. De novo, bicho. Já parei. Pois a luta acabou. É mesmo, é? Ah, eu sempre acho que ele morreu. Clone de novo, não. Clone de novo, não. Clone de novo, não. Ah, droga. Vem, muito bom. Dois. 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 Merda, porra. Cara, nem vou falar nada sobre ele ter feito substituição com Ava. Já perdi a esperança de ter lógica nessa merda. Substituição em Naruto, faz sentido pra caralho. Como diria o velho caralho? Ava, merda, porra. Sasuke se estressou. Vou ter que mandar o desvião. Desvião? Graças a Deus. Pô, não aguentava mais essa história, estoura. Peças de Lego. Essa foi por pouco. Se eu tivesse pisado, essa luta já estaria acabada. Ai, ai, ai. Doeu aqui, porque eu já pisei nisso várias vezes. Tá zoando, né, Naruto? Olha o cabelo dele. Tá zoando. Como é que tá água aí, sensei? Posso entrar também? Beleza. Pode ir zoando aí, vai. É sacana. Tá aprendendo bem. Lá se foi o penteado. Eu ia falar isso, porque acabou com o penteado. Ih, caralho. Acho que virou um jogo de funk. Olhinho, velho. Naruto, me ajuda, rápido. Mas sensei, parece perigoso. E se eu levar um chute na cara? Não se preocupe. Você consegue. Você não disse que é o protagonista dessa porra? Então, pronto. Vem, Naruto. Isso se chama coach. Você tá certo. Dá pra eu os caralho aí. Você tá certo. Dá pra eu os caralho aí. Dá pra eu os caralho. Eu vou ser o Kage. Tô certo. Dá pra eu. Olha a empolgação do Kri. Caraca, ele veio mesmo. Uma labicuda. Protagonista de Shunin é foda. Rapaz, se meu pé tá doendo depois dessa, imagina a cara dele. É sua chance. Sasuke, o pé dele tá doendo. O quê? Maldito. Você acha que eu sou burro, Kakashi? Não vou apanhar por ti, não. Não. Sou fácil de manipular igual o Naruto, não. Vem, que eu te conto tudo sobre o Itachi. Morte a vila do gás. Morte a vila do gás, velho. Sensacional. É, Kakashi. Acabou. É aí que você se engana. Sakura, é a sua hora. Vem aí. Ah, deixa pra lá. Eu nem ia mesmo. Na verdade, eu tô pensando em fugir e ficar bem de boa. É, o que eu faria, eu acho. Meu jutsu, eu não tenho um pra sair de uma bola de água. Não tem, foge. Aí, é tenso demais. Senseio. Relaxa, oku aí. Agora eu tô bem desenhado. Pior é que tá bem desenhado mesmo, hein? Por quê? Putaça. Com sangue na boca. Isso é um bom sinal. Porra! Segura essa! Aprendi isso com os bullies da escola! Jutsu Maldinho! 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 Puta, é real, velho. Você tropeçava na escola, era isso. Beleza! Agora é só não deixar de respirar! Igualzinho na escola! E eu? Sai da rima, desgraça! Bem assim mesmo. Skatsuki! Vamos usar o nosso plano! Segura! Beleza! Que plano é esse? É melhor eu me preparar. Entendi. Eu acho que sei qual é o plano. Carai, mano. Eles têm um plano, mano. Pois é, mano. Nem vi eles fazendo plano, mano. É tão rápido assim eles criaram um plano. Conseguiram bolar um plano? Tô orgulhoso. Eu... Não sei qual é o plano. Posso saber qual é a do plano? Será que o plano é tacar isso nele? É pra bater nele com isso? Ah, tão só falando que tem um plano. Na verdade nem tem. O plano é que não existe plano. Bora, galera. Claro que tem. E o plano é tacar isso em você. Vou sentar o estouro neles. Depois dessa eu vou muito ser Hokage. É, dá até maior. Que plano de merda. É, que plano de merda. Ele não faltava com a segunda shuriken que eu joguei. Joguei de novo, ó. Sai agora. É que os cara tem que jogar tudo junto. Caraca, quanto foi que ela fez isso? Mas a minha quinta shuriken ele não irá desviar. Ué, mas como foi que... Mas tu tá preso. Ele não esperava que o próprio clone fosse jogar a sexta shuriken nele. Ah, velho. Que genial. Mas que porra é essa? Que porra é essa, realmente. Também queria brincar. Vai, Lutinha. Esse é o plano. É isso que eu chamo de malandragem nítia. Lack, agora eu que vou tacar essa porra. Caralho. Vai tacar não. Acabou a bagunça. Meu cabelo tá molhado. E tá bonito. Tá gato, mano. Olha só, Kakashi. Como tá a mão? Tá doendo, não? Tá me subestimando? Claro que não. Tô de boa. E se eu fizer isso aqui, ó? Ai! Parou, 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 parou. Tá doendo a mãozinha, né? Vou fazer doer todo o resto agora. Ele vai fazer jutsu. É a minha hora de sacanear. Que paspário. Ele tá me imitando. Mas ele não conseguirá imitar meu jutsu suvaqueira mortal. O quê? Será que ele imita o que eu falo? Aí, Kakashi. Para de mimitar. Aí, Kakashi. Para de mimitar. Já sei. Eu dou a bunda. Tudo bem, cara. A gente te respeita mesmo assim. Que filho da porra. Saste a prova. Cê tá bravo. Vai se f***. É, o moleque tirou 900 senos, hein? Eu te vi. Eu te vi. Viro água. Jutsu, cheio, longo e de água. Jutsu, captura de cachorrinho. Ah, 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 ah. Peguei. Eu peguei. É o mesmo desenho. Eles só espelharam a cena. Socorro. Pior, velho. A preguiça dos caras já para desenhar. Um tsunami. Eita, caralho. Envoltou cheio de espadara. aí essa substituição por motivos óbvios, e chegou o trance, já tava solado, real, ele só queria x1 nessa né, logo do vicemakers, sempre muito bonito, cara eu adoro a saco olhar do vicemakers cara, é muito bom, tá ligado, ai gariganta esse cara é um titã, só voltei aqui pra dizer que agora eu me identifico como homem, não mulher, feitou a vila? Dinei Parva, Carlos Ariel, esses caras são os melhores personagens da série deles, olha essa voz, editor de rádio M, o grande lobo gelado, ah o lobo gelado ele dublou também né, ele dublou o Haku versão macho, a cena postcard sempre tem, e os dois capeta ali, vão ficar amarrados mesmo? ah, relaxe, não tem problema nenhum te deixar amarrado no tronco, não é não Naruto? Ih, pegou na filha, é, melhor que isso só tomar banho de piscina, não é não Kakashi? Boa moleque, boa, boa pitapudish, tô conseguindo mano, tô quase cortando aqui, tô quase arrebentando essa corda mano, mas, mas e aí mano, depois daqui vamos fazer o que mano? Sei lá mano, tô pensando em me aposentar mano, chega nessa vira de capeta, eu acho que vou trabalhar na padaria da mamãe, eu me aposentaria também, se tivesse nessa vida, e pudesse aposentar, pode crer mano, irmão espadeiro mano, irmão espadeiro mano, ae, tô a fimzaço de bater um rango, diácrata como? Zeradaço, é, depois tenta a substituição né velha, Mãe, pode crer, tô cheio de fome, comeria até uma pedra agora! Eita, deu gatinho no Kakashi, deu gatinho. Ih, olha o trauma. Tô malzão, me leva pra casa. Nossa, muito bom, nossa esse episódio foi sensacional, a hora que apareceu a parte da abertura do Naruto desenhado mal, eu perdi tudo, sério meu, vocês são demais. Cara, voicemakers é sensacional velho, acho que tá muito melhor do que a primeira saga do Naruto, essa nova dublagem, façam mais, façam tudo e porra, parabéns, sério. Tchau, tchau. Tchau.